H, U, A, B. UAB. UAB nas ondas do rádio. UAB nas ondas do rádio. Comunicação total em saúde. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita FM. Estamos começando mais um UAB nas ondas do rádio. Nosso tema hoje será projetos de extensão do UAB. E conversaremos com Ednara Lina de Oliveira, assistente social do UAB e também com Luana Vitória, bolsista 2020-2021 do projeto Café com Acompanhante. Vou começar dando boa tarde a Ednara e perguntando logo o que é este projeto? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Santa Rita. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer, falar um pouquinho dessa ideia que é o projeto de extensão Café com Acompanhante. Bom, Ricardo, o Café com Acompanhante, ele surgiu a partir de um incômodo que eu e uma outra assistente social, colega, né, a Rosângela, a gente percebia como os acompanhantes ficavam ociosos, preocupados com a recuperação dos seus parentes, né, das crianças e também das mulheres puérperas ou gestantes. Então, numa tarde de terça-feira, em setembro de 2017, nós começamos a conversar pensando assim, o que fazer com essas pessoas que estão, de certa forma, acompanhando os seus familiares no hospital universitário? Como estimular esse acompanhamento e como levá-los a conhecer os direitos e também que eles pudessem ficar mais à vontade no hospital, né, assim, compreendendo a situação. Foi então que surgiu o projeto Café com Acompanhante. E aí, naquela ocasião, a gente pensou assim, vamos fazer um café, comprar bolo, bolachas, e aí a gente convida os acompanhantes de todo o hospital para ir para o auditório do Ana Bezerra, que naquela época o auditório era interno, em 2018. A gente ainda não tinha o anexo, né, do Miguel Lula. Então, nós começávamos, fizemos pequenos convites e aí distribuímos em todos os setores do hospital, pediatria, PPP, clínica médica, para todos os acompanhantes. E aí convidávamos a reunir conosco às três horas da tarde, todas as quintas-feiras, às três horas da tarde. Então, a partir de... Aí nós apresentamos essa proposta, né, para o setor competente, que na verdade é o setor de... na gerência de ensino, pesquisa, né, nós apresentamos, apresentamos para a universidade e foi aceito o projeto, né, foi aprovado o projeto sem direito à bolsista, naquela época, e aí nós começamos esse projeto piloto. Eu chamo de um projeto piloto em 2018. Então, todas as quintas-feiras, às três horas da tarde, nos reuníamos com esses acompanhantes, com essas pessoas. E aí, com a parceria da enfermagem, da fisioterapia, odontologia, medicina, farmácia, eram construídos vários tipos de atividades. Massagens, atividades integrativas, piques, atividades educativas, com palestras, com mitos e verdades sobre direitos dos acompanhantes, atividades de educação em saúde e promoção, passávamos filmes, fizemos muitas atividades presenciais, porque até então a gente não estava vivendo o que hoje a gente vive, né, que é essa coisa da pandemia. Então, isso aconteceu durante o ano todo de 2018. Ao final do ano, apresentamos um relatório final para a ProEx, que é a ProReitoria de Extensão da Universidade, e aí o projeto novamente foi, a gente conseguiu vencer o prazo, né, de resolução, de realização do projeto de um ano, e aí aceitamos o desafio para 2019, conseguimos aprovar o projeto, também sem direito à bolsista. Mas aí o grande lance, Ricardo, que aconteceu foi que em 2019, a gente deu um salto a mais. A gente pensou, vamos começar a participar, mostrar o nosso projeto, mostrar o que acontece dentro do Ana Bezerra, fora dos muros do Ana Bezerra. Então, começamos a participar do Seminário Científico da Universidade Federal, 24º Seminário CCSA, participamos do Seminário de Interdisciplinariedade, aqui do Ana Bezerra, em parceria com a CACISA, e também participamos, elaboramos um artigo sobre o projeto Café com Acompanhante. Todas essas atividades, eu considero, assim, que foi uma honra, na verdade, porque a gente não sabia que o que a gente estava fazendo tinha tanto significado, porque a gente ficava dentro do hospital e achava que aquilo era apenas dentro do hospital, mas não, o projeto já estava sendo conhecido fora dos muros do hospital. Então, a gente conseguiu. A gente foi muito bem orientado pela UFRN, os professores do CCSA e também de Caicó, da Escola Multicamp. Na avaliação que eu apresentei o projeto Café com Acompanhante, a gente tinha a ideia de mudar o nome do projeto para Diálogos com Acompanhante, que a gente pensou Café com Acompanhante, isso não vai ficar legal. A gente poderia estar alterando esse nome para Diálogos com Acompanhante, mas aí a professora me chamou a atenção, falou assim, olha, Ednara, eu não vi ainda em nenhum hospital universitário que tivesse um projeto de extensão Café com Acompanhante, que realmente reunisse os acompanhantes para desenvolver alguma atividade com eles, porque todo mundo só pensa na pessoa que está internada, não pensa em quem está com essa pessoa. Então, foi aí que a gente, somente em 2019, a gente ficou, atinou com diálogos, com acompanhante, mas no final retomamos o café, e aí o que aconteceu? A gente provou, a gente mostrou, apresentou para a universidade tudo que a gente tinha feito até desde 2018 a 2019, e aí solicitamos duas bolsistas, e aí o nosso projeto foi, o nosso, que eu digo assim, do hospital universitário, Ana Bezerra, foi o que conseguiu aprovar duas bolsistas, sim, essas bolsistas recebiam, essas bolsistas precisavam ficar pelo menos 16 horas, né, semanais, e aí a gente conseguiu aprovar com o desafio, e a gente está sempre procurando desenvolver alguma coisa mais inovadora, o que mais que a gente pode fazer, além do que a gente já fez até agora, que a gente participava com banners, naquela época em 2019, a gente não tinha uma pandemia, então, daí a universidade confiou e nos creditou esses dois bolsistas, né, que uma, graças a Deus, está até aqui agora, nesse momento, e a gente fica feliz de saber disso. Então, aí a gente foi caminhando com essa proposta de valorizar os acompanhantes, e por que valorizar os acompanhantes? Ricardo, tem muitos artigos científicos, tem artigos científicos do Canadá, que falam da importância do acompanhante no processo de reabilitação do paciente, sabe? Como o acompanhante é importante nesse processo de saúde de doença? Por quê? Se o acompanhante está nervoso, o paciente, no caso, a mulher ou a criança, ela, impacientemente, ela fica nervosa, mesmo que não aceite. Por quê? Porque ela reconhece que o familiar dela já não está aguentando ficar naquele ambiente que ela está, e está ficando por causa dela. Então, ela pode se culpar, pode acontecer várias situações. Então, foi esse a proposta inicial. até que nós chegamos em 2000, final de 2019, e 2000, já preparando 2020, quando, novamente, a gente veio a ficar submetido nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Que ninguém nunca pensava, pelo menos, desse século, em que a gente fosse viver uma pandemia, né? E aí, realmente, a gente teve que rever as nossas ações, né? Mas, isso aí, eu vou deixar um pouquinho para a Luana falar, porque Luana é uma bolsista que eu, eu acredito que ela tem sido muito comprometida, e ela tem assumido o projeto, já está conosco há mais de um ano, né? Então, eu gostaria, eu até convidei para vir hoje, porque eu gostaria que ela mesmo falasse sobre isso, dessa experiência que ela está tendo, que é importante para a gente, do Ana Vizinho. Bom, agora, depois de ouvirmos as palavras iniciais da Ednara, nós vamos agora conversar com Luana Vitória. Ela é bolsista, está estreando como bolsista no nosso projeto, né? De café com acompanhante, que até 2019 não tinha bolsista, e agora a gente está contando com esse apoio da universidade em relação ao número de pessoas que participam. Então, eu vou chamar Luana para falar e perguntar para ela quais os desafios enfrentados pela equipe do projeto neste momento de pandemia. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da rádio. Meu nome é Luana Vitória, como já foi dito. Eu sou estudante de enfermagem do sexto período da FACISA e desde 2020 eu venho tendo o prazer de fazer parte desse projeto, que é uma grande conquista para o Hospital Universitário na Bezerra e para a cidade de Santa Cruz também. E nesse momento de pandemia a gente tem enfrentado inúmeros desafios porque esse projeto, a base dele era o contato direto com os acompanhantes. E devido aos protocolos de COVID que foram implantados dentro do hospital, a circulação dos alunos ela foi cortada, ela foi diminuída. O hospital passou por um processo de reformulação e consequentemente os projetos que atuavam dentro do UAB eles tiveram que se adaptar a isso também. Então, o projeto Café com Acompanhante desde 2020 ele vem funcionando de forma virtual. Hoje, nós estamos no século XXI nós podemos contar com as plataformas digitais e elas têm contribuído imensamente para o funcionamento não só do nosso projeto como de diversos outros projetos. projetos de extensão da UFRN também e tudo isso vem sendo possível graças a todas as atividades que a gente vem desenvolvendo elas vêm sendo possíveis graças à equipe que nós temos hoje. Hoje, nós contamos com além da bolsista que sou eu com nove voluntários então a nossa equipe ela hoje ela é muito grande e isso garante que a gente tem o apoio necessário e adequado que a gente precisa para que o projeto funcione de forma adequada nós trabalhamos com a plataforma do Instagram nós produzimos vídeos durante o ano de 2020 só para o YouTube e no final de 2020 nós tivemos uma reunião e nós pensaremos que a gente precisava ampliar 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 aquele público ampliar o nosso público aí nós resolvemos criar um Instagram para que a gente tivesse outra plataforma a mais para divulgar os nossos conteúdos aí a partir daí nós começamos continuamos com vídeos mas agora para o IGTV do Instagram o desenvolvimento de banners que no caso eles ficam anexados no hospital e a postagem no Instagram semanais nós fazemos duas postagens no caso quinzenais digo quinzenais e nós estamos agora com a missão de produzir diversos artigos relacionados a todas as atividades que a gente vem desenvolvendo certo? vamos voltar a conversar com a Ednara e agora vamos querer saber quais os desafios da coordenação do projeto e também como conciliar como ela concilia as atividades do dia a dia com as do próprio projeto pergunta difícil mas é assim é os desafios da coordenação de um projeto que eu digo que ele é híbrido né porque tem a parte virtual mas também em alguns momentos eu tenho com a bolsista às vezes com alguma parceira lá de dentro do hospital né então a coordenação ela precisa ficar muito atenta né aos anseios da equipe porque são estudantes da FACISA os voluntários e também profissionais do Ana Bezerra né então preciso ficar atenta aos anseios saber é saber condicionar as situações fazer uma construção coletiva das ideias tudo que todas as ideias que surgem nas reuniões as reuniões são todas virtuais né então todas as ideias que surgem elas são aproveitadas e uma das coisas que eu sempre coloco para os participantes do projeto é que se você tem alguma ideia fale porque mesmo que ela não seja utilizada no primeiro momento ela será no segundo ou no terceiro momento e tudo que a gente faz é coletivamente a gente coloca a proposta no grupo e as pessoas vão colocando os interesses que tem vai acontecem as divisões de tarefas sugestões de temas o que escrever como e quando quando publicar e o que publicar e tudo que é feito depois é enviado para que eu passe mais um novo olhar e aí também eu conto com uma grande parceira que eu quero dizer aqui que é o Nádia que é enfermeira também né então eu sempre peço um segundo olhar para ver se está tudo bem se é isso mesmo a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente escreve com o que a gente fala porque depois de sair das nossas mãos se torna se torna público né e aí público você já não tem acesso quando você coloca na rede é um outro universo você coloca no YouTube e alcança o mundo então aquilo que você escreveu você precisa ter muito cuidado no que escrever no que falar como falar afinal a gente está dentro de um hospital universitário então precisa ter esses cuidados né e também o respeito ao público precisa ter esse respeito ao público falar eu sempre falo com a equipe que a gente precisa ter uma linguagem acessível uma linguagem que as pessoas entendam o que você quer dizer a proposta dos projetos de extensão é principalmente levar a ciência e aproximar a comunidade da ciência do conhecimento levar a saúde promover a saúde de uma forma mais não é simplista é uma forma mais acessível né você pode dizer os termos que você quer dizer os termos científicos que você quer utilizar mas explique o que significa depois então a coordenação tem muito essa função de estar perguntando devolvendo para a equipe olha será que é isso mesmo será que está bom o que a gente pode fazer para melhorar quais as cores que foram utilizados nos banners virtuais nas filmagens o que foi colocado em termos de nomes letras utilizadas músicas de fundo tem todas essas situações que uma coordenação que é papel de uma coordenação está observando está ficando atenta para também apresentar para a equipe né esse é um dos desafios o segundo desafio de uma coordenação de um projeto de extensão é que uma coordenação não faz nada sozinha coordenação sem pessoas sem parceiros não existe então a coordenação de um projeto de extensão precisa articular as pessoas precisa agregar as pessoas precisa ser gentil reconhecer o valor de cada uma das pessoas porque todas elas são importantes né e todas elas tem tem um conhecimento tem uma uma experiência de vida essa experiência de vida ela é transmitida de uma forma muito singular de cada um então uma coordenação ela tem esse papel de reconhecer que todos são importantes né não supervalorizar um em decorrência de outros né mas também não igualar a questão é valorizar o que está acontecendo as construções coletivas né e reconhecer que cada pessoa cada pessoa de uma equipe ela tem a sua singularidade e essas singularidades essas diferenças é que fazem um projeto de extensão bacana né acessível ao público é essas duas essas duas grandes situações elas vem elas se desenvolvem no dia a dia né nas reuniões né às vezes a gente percebe que um silenciou o outro tá falando demais e não deixa o outro conversar então você tem que mediar tem que ir costurando as entrelinhas tem que ir puxando o participante o voluntário o estudante mostrando que ele é importante né e como eu concilio essa coordenação de um projeto de extensão com as outras tarefas que eu tenho no dia a dia Ricardo é um grande desafio na verdade eu acho que isso é muito pessoal acho que você Ricardo principalmente sabe você tem N N compromissos no dia tanta coisa que você faz e você também consegue né tá se organizando no meio desse universo de coisa que você faz mesmo assim sou eu né eu sou assistente social você sabe que no processo de assistência no dia a dia do hospital não é fácil exige que você saiba ter uma postura ética né e atender o seu atender tanto a equipe quanto as pessoas que estão internadas e os acompanhantes mas também você tem as suas questões tem os seus compromissos né eu sou preceptora eu tenho os residentes que eu preciso acompanhar preciso orientar preciso ouvi-los né aí também sou tutora da residência é uma grande honra pra mim porque é essa parte do ensino o ensino ele é composto de três pilares que eu considero importantes né que é o ensino a pesquisa a extensão não é isso e o nosso ensino ele tem uma particularidade porque o que o preceptor faz né ele ensina na prática ele orienta na prática ele acompanha o residente porque o residente já é um profissional de nível superior então ele já tem os conhecimentos dele então o preceptor ele nesse campo do conhecimento ele não é melhor e nem maior mas ele está num outro nível sim no nível de compreender o que que os anseios daquele residente e como orientar o residente no processo de ensino no serviço que aí sim a gente enquanto colaborador enquanto funcionário do hospital universitário a gente tem esse papel né é o nosso papel nós conhecemos a gente procura conhecer as dificuldades os limites de cada um no dia a dia e aí é nosso papel acompanhar esse residente eu costumo fazer o seguinte Ricardo eu tenho uma planilha eu me organizo eu me organizo semanalmente e tenho horas para resolver as minhas situações assim eu tenho o meu horário de trabalho aquele horário o horário da assistência mas também eu tenho o meu horário que eu estou pensando na residência encerrei esse horário pronto aí eu já vou para a extensão então o meu dia ele é todo programado todo organizado é claro que não é uma coisa mecanicista sabe Ricardo não é uma coisa assim é uma coisa engessada não não é mas eu tenho sim eu tenho um planejamento em que eu naquele momento que eu estou no hospital eu me divido entre a assistência a preceptoria né quando eu estou na assistência eu não estou trabalhando projeto de extensão nada disso mas eu tenho aquele olhar observador o que tudo serve para eu observar o que pode ser feito com os acompanhantes sabe e para o bem-estar dos acompanhantes e dos nossos usuários né que a gente eu digo que nós somos do sistema único de saúde e que o sistema único de saúde é um grande ganho que a gente tem porque vejam vocês se não fosse o sistema único de saúde hoje né como nós estaríamos em meio a uma pandemia né então assim é uma grande honra para a gente poder desenvolver todos esses projetos todas essas atividades dentro de um hospital universitário que é uma grande missão né então eu tenho isso como uma missão eu tenho isso como um compromisso né de fazer sempre descobrir fazer sempre o melhor mesmo tentar mesmo vencer nos desafios tentar superando limitações né e aí a gente vai no dia a dia agora vamos passar o microfone para Ednara e também para Luana para elas fazerem as despedidas delas e antes disso eu já queria agradecer a presença delas no nosso programa que trouxeram muitas informações importantes de um dos projetos de extensão do UAB passo a palavra agora para Ednara mais uma vez te agradecer Ricardo e sobretudo por esse espaço UAB nas ondas do rádio muito importante esse projeto para divulgação de tudo que é realizado no Ana Bezerra em termos de projeto de extensão conhecimentos né sempre muito bom poder estar compartilhando com os ouvintes da rádio Santa Rita muito obrigada eu também gostaria de agradecer Ricardo pelo convite e eu espero que o projeto café com acompanhante junto com o projeto UAB nas ondas da rádio do rádio possam ter mais momentos como este H1AB UAB UAB nas ondas do rádio bem pessoal estamos terminando mais um UAB nas ondas do rádio agradecemos a companhia de vocês por todo o nosso programa e lembramos que qualquer sugestão dúvidas perguntas sobre o que foi tratado aqui podem ser enviados através do nosso e-mail UAB UAB rádio arroba gmail ponto com contamos com a presença de vocês na próxima segunda-feira ao meio-dia até lá H1AB UAB UAB nas ondas do rádio UAB nas ondas do rádio comunicação total em saúde UAB 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 Tchau, tchau.